Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública que eu adoro fazer aqui na TVE, porque é um programa feito exclusivamente por vocês. De segunda a sexta-feira, todos os dias, se você estiver na TVE às 18 horas, assiste o nosso programa porque ele esclarece uma série de dúvidas a respeito dos direitos que nós temos. Temos algumas obrigações, é verdade, mas direito nós temos muito que às vezes nem sabemos. Tá bem? Então vocês podem mandar as perguntas, eu vou dar o endereço para que vocês perguntem aqui para o programa. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é bem fácil, está aí na tela, e também para o nosso WhatsApp, que também é bem fácil e que também está aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas e depois ficar esperando que a gente faça a pergunta aqui para que um advogado ou alguém responda. Tá bem? As perguntas são atendidas por ordem de chegada. Se você não entendeu muito bem a resposta que a gente deu, ou não entendeu bem o programa, ou quer assistir de novo, você liga amanhã às 8 e 15 da manhã, que você vai assistir todo o consumidor em pauta novamente. Tá bem? Se você quer assistir ao vivo o programa, é só clicar na página da TVE ao vivo. Aí você assiste o programa aonde quiser. Eu, hoje, vou tratar de direito de família e sucessões. E eu quero dar, em primeiro lugar, um boa noite ao João Custódio, que é contador, empresário e diretor do Grupo Fortos, que vai falar sobre finanças. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Isso é uma satisfação estar aqui hoje no Bloco do Direito Comercial, falando sobre finanças e tirando a dúvida dos telespectadores. Eu quero agradecer ao João que me mandou essa máscara aqui, ó. Essa máscara tem... Em primeiro lugar, nós precisamos usar a máscara sempre que sair para a rua. Ela tem aqui a logomarca do Grupo Fortos. Então, eu agradeço muito ao João por ter mandado essa máscara. Queria agradecer também pela cuia que eles me mandaram. O pessoal lá da Fortos é maravilhoso. Me mandaram uma cuia que eu vou levar para a praia, vou botar a curtir e daí vou usá-la. Muito obrigado pela cuia também. O João, a máscara até já despertou invejas aqui. Tem gente que diz o seguinte... Ah, eu queria uma máscara dessas. Pena que é vermelha. Mas é vermelha, bonita, muito bonita. É como a camisa do João, como a gravata do João. Tá bem? Pô, João, a primeira pergunta... O vermelho é bonito e o azul também é bonito. Eu não tenho problema com o azul. O azul também é uma coisa muito bonita. Não gosto do time adversário, mas gosto do azul. Eu também. Além de São Gabriel, tem muita gente que diz assim... Olha, o Machado hoje estou usando um papel azul e desverdeado. E tem muita gente que diz... Não, aquilo lá é um verde azulado. Então, é para qualquer gosto, tá? Que eu estou usando aqui para as perguntas para o João. Vamos lá, então. A primeira pergunta é da dona Rosângela, que mora na cidade de Itacoara. Alguns colegas de trabalho investiram em Bitcoin, com promessa de ganhos de 200% em três meses. E a dona Rosângela quer saber se isso é possível, João. Olá, dona Rosângela. Obrigado pela pergunta. É importante a gente estar esclarecendo isso, né? Não é impossível, eventualmente, pontualmente, num mês, uma ação dar um disparo por um fato relevante positivo para a empresa, no caso. Mas, o que se fala muito, esses casos de ganhos regulares de 200% ao mês, tem todas as condições de estar se tratando de um golpe ou de uma pirâmide financeira. Não há investimentos que dão 200% ao mês para sempre, né? Senão, ninguém mais investiria em ações, não investiria em outras fontes regulares, né? Então, veja bem. Pontualmente, pode acontecer que um ativo tenha uma valorização dessa magnitude, pontualmente, por um fato relevante positivo, né? Agora, a gente está falando de promessas de ganhos regulares de 200%, isso é a chance de se tratar de um golpe ou de uma pirâmide financeira é muito grande. Então, por isso que a gente sempre recomenda que se invista em empresas que estão reguladas, que são reguladas pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários, pelo Banco Central, empresas que são auditadas, que têm o compromisso de enviar informações para os acionistas e ao mercado. Então, essa é a nossa recomendação por empresas que estejam reguladas pela CVM, pelo Banco Central, que nós temos muito mais informações de pessoas perderem suas economias, né? Investindo nesse tipo de investimento que prometem aquilo que é praticamente impossível. João, se você que é um especialista na área, achar alguém que me dê 200% em três meses, pode me avisar que eu vou lá e aplico. Agora, normalmente... Se é isso, por exemplo, é que nem eu sei isso. É, difícil, né? Bom, temos a pergunta aqui do Jackson, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, estou avaliando a compra de um carro zero, mas me falaram que a locação de um carro zero, por um período de 36 meses, pode ser mais benéfico. Qual a sua sugestão, João? Para a pergunta do senhor Jackson. Então, olá, Jackson, obrigado pela pergunta, né? Realmente, há hoje empresas de locação de carros com um pacote de benefícios para contratos de 24, 36, 48 meses, até 60 meses de locação com valores bem atrativos. Eu mesmo, no meu círculo de relacionamento, temos três clientes aqui na Fortes que optaram por locar o carro, vender o seu carro e comprar um carro e locaram o carro por um período de 36 meses. E também, então, tem um amigo meu também que fez a mesma coisa, que trocou. Então, tem algumas vantagens, né? Por exemplo, eu vou comprar um carro, por exemplo, de 50 mil. Eu tenho que ter pelo menos 15 mil para dar de entrada. Para alocar um carro, não precisa dar essa entrada. Também, se tu for financiar uma parte, tu vai ter juros. Se tu for alocar o carro, já está... não vai ter essa despesa de juros para um financiamento de carro. Também, na alocação de carro, tem essa questão de não precisar... O valor do IPVA, da manutenção, das revisões, já estão inclusas no valor da alocação. Mas, também, na hora... se tu fosse comprar um carro e vender daqui a três anos, tu vai ter que gastar um tempo e energia para poder vender esse carro depois. Tem o custo também da depreciação, né? Que, na alocação, tu não vai ter essa despesa da depreciação. Mas, cada caso é um caso. Por exemplo, no meu caso, eu fiz a conta, no meu caso, ainda ficou mais econômico eu manter o meu carro. Mas, tem outros... e outras pessoas que ficaram mais econômico fazer essa alocação. Então, cada um tem que pegar o que compõe o custo do carro, né? O IPVA, o seguro, a manutenção, as revisões, a depreciação e fazer essa conta para ver se vale a pena ou não. Ou, também, essa questão do custo de oportunidade de tu ter dinheiro num carro, né? Vou ter, no final de três anos, eu tenho lá 50 mil reais investindo no carro. Porque eu posso pegar esse dinheiro, fazer uma aplicação, investir num novo negócio, investir numa viagem. Enfim, fazer outro tipo de investimento que estaria empregado nesse carro. E hoje, as pessoas só pagam uma alocação. Então, o carro recomendo que se faça, ele levante todos esses custos. E o custo de oportunidade que se fará com o dinheiro que não vai se investir no carro, que pode se investir em outra coisa. Então, é um... Cada um tem que fazer só a conta para ver. Mas muitas pessoas estão nesse movimento de locação, de contratos de locação de 24 a 16 minutos. O João Custódio, a próxima pergunta é do senhor Felipe. Ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Quais as garantias de investimentos em fundos de investimentos? Pois pretendo colocar minhas economias em vários fundos pela indicação de um familiar, para ficar mais seguro. É mais seguro colocar em vários fundos, João? Tu diversificar os investimentos, não colocar todos os ovos na mesma cesta, é uma recomendação de análise de risco para diminuir o risco das operações. Se dá para olhar um fundo, não impacta todo o valor investido. Mas, os fundos, assim como ao contrário, por exemplo, dos investimentos em CDB, valores em contracorrente, em que o fundo garantidor garante 250 mil reais para o CPF, para entender quem é o gestor desse fundo. Pegar lá o documento, a lâmina, aonde que esse fundo vai investir o dinheiro. Pegar mais informações desse gestor antes de tomar a decisão de investimento. Uma estratégia de reduzir o risco, ele já está fazendo de investir em diferentes fundos. Mas não há uma garantia do governo, de alguém, que esse fundo pode pegar o dinheiro e investir em entuneações e ter uma decisão errada e perder dinheiro. Não há essa garantia, como por exemplo, em CDB, que tem um fundo garantidor até 250 mil reais. João, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Olá, você já está assistindo aqui o Consumidor em Pauta. E esse é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18 horas em diante, durante uns 25 minutos, mais ou menos. Hoje eu estou falando de direito comercial. E comigo está o João Custódio, que é da Fortus. Ele é contador, corredor, é contador, empresário e diretor do Grupo Fortus. João, tem uma pergunta aqui do senhor Rafael, que mora na cidade de Gravataí. Tem alguma vantagem nos investimentos fora do Brasil? Pois tem muita propaganda na internet. E ele quer saber se é vantajoso, João. Olá, Rafael. Realmente existe bastante propaganda e ofertas desse tipo, né? Mas o mais seguro para investir fora do país é ainda procurar instituições registradas e regulamentadas, reguladas e fiscalizadas no Brasil. e investir através delas, através de bancos e corretores aqui no Brasil, né? Lembrando que quando se faz o investimento lá fora, de ativos lá fora, a gente vai estar subordinado à legislação daquele país. Então é um tipo de investimento que a gente geralmente recomenda para investidores mais maduros, que já conhecem um pouco mais o mercado, porque tem um pouco mais de risco. Então, se alguém for começar a investir agora, né? O Rafael vai começar e procurar primeiro aquelas empresas que estão registradas e reguladas aqui no Brasil e fiscalizadas por aqui. Tem que ficar um pouco mais seguro. Mas a gente geralmente recomenda, quando for fazer um investimento no exterior, que seja um investidor mais maduro, né? Porque nem sempre também há o fluxo de informações, a gente fica recebendo a informação um pouco mais atrasada, né? Então, se aqui tem um fato relevante que é comunicado a CVM, a gente fica mais à par dessa informação mais rapidamente. Quando é uma empresa que está nos Estados Unidos e a gente acaba não tendo essa informação tão rapidamente como tem no Brasil. Então a gente recomenda, se for investir lá fora, faz através daquelas instituições que já estão reguladas e fiscalizadas aqui no Brasil. Voltando ao programa, eu quero perguntar ao João o seguinte, a pergunta nem é minha, é do Lucas, lá da cidade de Eldorado do Sul. Me agrada a ideia de planos de previdência privada, mas não sei bem como funciona. É seguro o retorno considerado que é de muito longo prazo o resgate? E daí, João, é seguro ou não? Olá, Lucas, obrigado pela pergunta, né? Eldorado aqui, pertinho, ao lado de Porto Alegre. Eu sou um fundo de investimento, Lucas, tá? Então, quando se aplica no plano de previdência, a gente está aplicando num fundo de investimento. Geralmente, esses fundos, a maior parte deles tem um percentual bem relevante de renda fixa, tá? Mas, quando a gente vai escolher o plano de previdência, a pessoa que está nos vendendo, ele já pergunta qual é o nosso perfil. Se é mais conservador, moderado, agressivo. Eles já nos indicam um fundo que tenha uma participação maior de ações ou não, né? Então, quando se investe, se investe no fundo. E o fundo, a gente sempre tem que acreditar muito no perfil do fundo, né? Quem é que está administrando esse fundo? Então, é importante conhecer bem quem é o gestor do fundo. Geralmente, eles têm grandes bancos que são gestores de fundos, né? Mas, ele não há uma garantia do governo, né? Se ele pegar o dinheiro e investir em ações erradas, pode ter prejuízo. Então, não há uma garantia do fundo de garantidor ou do governo. São fundos que são auditados, são fiscalizados. E é importante a gente conhecer bem quem é o gestor do fundo para ter um pouco mais de garantia. Mas, então, quando se investe em um fundo de previdência, geralmente, ele pergunta qual é o perfil da pessoa que está investindo. E aí, pode variar a quantidade, o percentual de ações que acompanha a carteira do fundo. A próxima pergunta é da dona Mariane. A dona Mariane mora em Caxias do Sul. Ela quer saber o seguinte... Não, 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 não. Completa a pergunta dela aqui, então, vamos deixar assim. Vamos passar para a dona Marisete, de Nova Prata. Ouvi uma propaganda de um banco falando sobre o Open Banking. Mas, não entendi do que se trata. Como isso irá impactar no meu dia a dia? Pergunta da dona Marisete, lá de Nova Prata, João. Olá, Marisete. Agradeço pela pergunta, né? E se o Open Banking vai impactar muito no nosso dia a dia? A partir agora do dia 15 de julho, vai entrar uma segunda fase do Open Banking, em que a gente vai ter a opção de compartilhar o nosso histórico bancário com outras instituições. Isso vai nos ajudar muito, por exemplo, quando a gente está procurando um financiamento imobiliário, ou mesmo um empréstimo. Geralmente, a gente só consegue as melhores taxas no banco que a gente já opera. Aquele banco que sabe o nosso histórico financeiro, a nossa movimentação financeira. Com a partir do dia 15 de julho, através do Open Banking, que a gente vai poder compartilhar esse histórico com outras instituições, com fintechs, com financeiras e com outros bancos. Isso vai nos dar uma maior oferta e vai aumentar a concorrência das operadoras financeiras que vão ter condições de competir em pé de igualdade. Então, a tendência é que os juros vão baixar, na sua maioria, porque os outros bancos vão poder nos oferecer taxas tão competitivas em relação ao banco que nós operamos. Vai dar mais autonomia para o cliente, as taxas e tarifas bancárias tentem reduzir, vão resultar em ganhos maiores para o consumidor, vai ter uma melhoria da oferta de produtos ofertados, dos produtos oferecidos, vai gerar melhor jornadas, experiências de consumo, e vai dar um melhor atendimento, vai gerar mais competição ainda no mercado, e vai nos dar taxas de juros, taxas de manutenção de contas mais competitivas. A próxima pergunta é do Sr. Rudinei, ele mora na cidade de Cachoeirinha, bem aqui pertinho. Estou com dinheiro para comprar um apartamento, mas tenho dúvida do que seria melhor, comprar um imóvel ou alugar e deixar o dinheiro aplicado? Qual é a melhor solução, João? Bom, essa é uma pergunta, obrigado, Rudinei, pela pergunta, é algo que a gente é questionado com uma certa frequência, sobre o ponto de vista financeiro, o que é melhor financeiramente? Comprar um apartamento, vamos supor um apartamento aqui de 500 mil reais, é melhor pegar esse dinheiro e investir, ou comprar um imóvel, que também é uma forma de investimento, mas tem outro tipo de liquidez. Então, hoje, vamos supor, com uma boa estratégia de investimentos, se conseguiria um rendimento, aí na ordem, de 4 mil reais por mês, 4 mil, 4.150 por mês. E com esse mesmo tipo de imóvel, então, locaria um imóvel com condomínio em uma faixa de 2.600 reais. Vamos supor que fosse mais, fosse 3 mil reais com condomínio. Locação, mas condomínio. E nós temos uma boa estratégia financeira, a gente pode chegar a 4 mil reais de rendimento. Então, com 4 mil reais de rendimento, nós ganharíamos mil reais, sobraria mil reais ainda, se nós alocássemos, e ainda teria mil reais a mais de rendimento. Então, financeiramente, acaba sendo uma melhor alternativa investir, deixar o dinheiro numa estratégia de investimento que vai te dar um rendimento maior. Mas tem outros fatores. Eu acho que, para mim, para a minha segurança, eu gostaria de ser dono do meu teto. Acho que, em relação a vários riscos que podem acontecer, eu gostaria de ter o meu próprio teto, minha própria casa. Está tudo certo. É uma estratégia de cada pessoa. Mas, financeiramente, ainda mais agora com o aumento dos juros, tende ainda essa diferença a aumentar. Então, financeiramente, acaba sendo. Além de ter, você tem esse dinheiro de prontidão. Se surgir uma outra oportunidade de investimento, uma outra oportunidade de investir no negócio, esse dinheiro fica mais disponível. Se você tem um apartamento, uma casa, para te vender esse apartamento, uma casa, geralmente tem um ciclo de venda de três, seis meses, um ano, às vezes. Então, essa é a minha resposta, Rodinei de Caquerino. A próxima pergunta é da dona Carolina, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Ela diz o seguinte, tinha uma viagem para o exterior programada em 2020, mas com a pandemia adiei as férias. Estou com cinco mil dólares. O que eu faço? Vendo ou fico com eles? Olá, Carolina. Bom, importante que ela disse que ela não cancelou as férias, ela adiou as férias. É importante a gente ter esse nosso momento de descanso, né? E agora, a partir de setembro, teoricamente, se tudo der certo, boa parte dos adultos no Brasil já estarão vacinados. E no exterior já muitas coisas estão voltando à sua normalidade. Então, as férias poderão ser retomadas para o exterior com razoável segurança muito em breve, nos próximos meses. Então, em relação à viagem, tipo, está perto de as coisas normalizarem. Então, logo, logo, a dona Carolina vai poder fazer sua viagem para o exterior. Em relação também à questão do... em termos de investimento, né? O dólar chegou agora em março a R$ 5,88. E agora ela já está na faixa dos R$ 5,00. Então, se ela tivesse que vender, o melhor momento já passou, que foi em março. Então, eu... como a data... a possibilidade dela viajar está muito próxima, então eu sugeriria que ela mantivesse o dinheiro para poder viajar logo, logo, em setembro, já vai poder estar viajando. João Custódio, tive um prazer enorme em recebê-lo aqui no programa, respondendo às perguntas de uma utilidade incrível, muito grande mesmo, para os nossos telespectadores. Volto sempre que quiser, mais uma vez eu agradeço, leve meu abraço também para o Ivanê, pela máscara e pela cuia, que vai ser muito bem. Obrigado, Machado. Obrigado, Machado. Parabéns novamente pelos teus 80 anos de vida e pelos teus 60 anos de profissão. Parabéns mesmo. E obrigado, sempre é uma satisfação estar participando do programa Consumidor em Pauta. Obrigado, João. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta, às seis horas da tarde, eu vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.